Novas emoções surgiram na consciência de Riley, agora a alegria e sua equipe foram mandados embora e precisam fazer o caminho de volta para que a garota consiga lidar com a turbulenta fase da adolescência. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Nodihat e hoje nós recapitularemos a história do filme Divertidamente 2 de 2024, então preparem-se e é hora do recap! Em uma quadra de hockey, a jovem Riley se prepara para uma grande partida, junto dela estão seus amorosos pais e suas emoções primárias, alegria, tristeza, raiva e nojinho, que controlam tudo na sala de comando e em sua mente. A partida finalmente começa e Riley já consegue o domínio do disco de hockey, com a ajuda de raiva, a garota intensifica sua vontade de vencer e dribla todos os jogadores do time adversário. Graças a isso, ela vai livre até o goleiro e consegue marcar o primeiro ponto da partida, porém logo em seguida a garota tenta marcar um dos jogadores rivais, mas comete uma falta grave e deve ficar fora do jogo por alguns minutos. Enquanto ela espera para voltar, a alegria relembra o crescimento de Riley. Agora com 13 anos, a jovem se tornou uma filha amorosa, uma estudante dedicada e uma companheira fiel para suas novas amigas, Bree e Grace. Minutos depois, Riley volta ao jogo que está empatado. Ela se aproxima do gol adversário, só que um dos jogadores faz uma marcação apertada. Mesmo assim, com muita habilidade e ajuda da alegria, ela passa o disco para sua companheira, que marca o ponto da vitória. Graças a esse grande jogo, Riley e suas amigas impressionam uma treinadora de hockey profissional. Ela então as convida para um acampamento voltado ao esporte, onde terão a chance de jogar em times profissionais. Mais tarde, Riley e seus pais comemoram pelo jogo, porém a garota está insegura, devido a falta que causou. Então, a alegria decide ativar a sua mais nova máquina, um sugador capaz de mandar as memórias incômodas para o lado mais distante de sua mente. Com esse novo equipamento, Riley poderá focar apenas no jogo e nas boas memórias, enquanto deixa os pensamentos intrusivos bem longe de sua cabeça. Depois disso, a alegria leva a tristeza para conhecer um lugar novo, o sistema de convicções. Lá, as duas encontram uma fonte enorme, formada por fios de luz, que compõem o que elas chamam de senso de si, ou seja, a essência de Riley. Por fim, as emoções vão descansar, depois de um longo dia de trabalho. No entanto, todos são acordados por um alarme novo no painel de comando, com o nome de Puberdade. As emoções se assustam com isso, e a alegria arremessa o alarme pelo sugador, só que minutos depois, vários operadores aparecem, e começam a destruir toda a sala de comando. Eles dizem que precisam expandir o local para abrigar novas emoções, e ainda fazem mudanças na central de comando. Entretanto, antes que possam terminar o trabalho, chega a hora do almoço, e eles deixam a sala uma bagunça. Nesse mesmo instante, a mãe de Riley vai acordá-la para ir em um acampamento, porém ela percebe que a garota está diferente, mais impaciente e incomodada com tudo. A mãe logo entende que sua filha está em uma fase de mudanças, a tão temida Puberdade. As emoções de Riley tentam contornar isso, mas percebem que os botões no painel de comando estão mais sensíveis ao toque, o que faz a garota ter reações mais intensas. Horas depois, quando todos se aprontam para a viagem, Riley conversa com Brie e Grace sobre a chance de serem treinadas pela técnica profissional. No entanto, suas amigas confessam que vão mudar de escola, e que esse será o último fim de semana delas juntas. A garota fica triste com isso, porém antes que pense mais a respeito, todos chegam ao acampamento. Enquanto suas amigas esperam por ela, Riley esbarra com uma garota do ensino médio chamado Valentina, a capitã do time de hóquei. Ela fica empolgada em conhecê-la, e suas emoções tentam lidar com isso, mas tudo que elas fazem leva a garota a agir de maneira esquisita. Nesse momento, o painel de controle fica todo laranja, e uma nova emoção aparece, a ansiedade. Apesar de histérica e muito paranoica, a ansiedade também está ali para ajudar Riley nessa nova fase da vida. Junto a ela, aparecem mais três emoções novas, a inveja em forma de garotinha, a vergonha como um sujeito forte, mas muito tímido, e o tédio, um adolescente rebelde que controla tudo com seu celular. Apesar das novas emoções serem amistosas, alegria e ansiedade discordam sobre a forma de ajudar a Riley. Uma pensa no aqui e agora, enquanto a nova emoção se preocupa com o futuro, e monta cenários em que tudo pode dar certo, ou muito errado. Enquanto as duas tentam chegar em um acordo, Riley vai até o vestiário feminino, onde encontra Brie e Gracie. Segundos depois, a técnica aparece para iniciar um treinamento pesado. Ansiedade e vergonha tentam fazer Riley agir de maneira prudente, mas a alegria quer que a garota aproveite o último fim de semana com as amigas. Infelizmente, a técnica não aprova a atitude alegre e imatura da garota, e obriga ela e as demais a treinarem duro. Durante o treinamento na quadra, as garotas mais velhas falam mal de Riley. Ao ver isso, a ansiedade toma conta da situação, e faz a garota pedir desculpas a Valentina, que em retribuição a ajuda a se enturmar com o time. Minutos depois, a técnica inicia mais um treinamento, dessa vez dividindo a turma em duas equipes. Brie e Gracie vão para um lado, e Riley fica em dúvida entre ir com elas ou seguir Valentina. Alegria deseja que a garota seja fiel às suas amigas, e opta por ir para o time delas. Porém, sem pensar duas vezes, a ansiedade remove o senso de si de Riley, e o arremessa pelo sugador, pois quer o melhor para o futuro dela. Para piorar, ela diz que as emoções primárias já não podem atender aos desejos da garota, e manda vergonha levar todos embora dali. Com um caminho livre para fazer o que quiser, a ansiedade coloca uma de suas memórias no centro de convicções. Para que daquele dia em diante, ela seja a emoção principal de Riley. Enquanto isso, as emoções primárias são colocadas dentro de um pote, e levadas até o banco de segredos de Riley. Lá, elas são presas em um cofre escuro, onde encontram duas personagens que a garota gosta em segredo. O cachorro Bluff, sua pochete mágica, e o guerreiro de videogame Lance. Além deles, também se esconde no cofre o segredo mais sombrio da garota, que possui a forma de um monstro enorme e encapuzado. O segredo sombrio consegue soltar as emoções do pote, e logo em seguida, Bluff invoca uma dinamite de sua pochete, e liberta todos do cofre. Porém, o segredo sombrio decide ficar, pois ainda não pode ser revelado. Nesse momento, os guardas do banco percebem a tentativa de fuga, e partem para prender todos. Então, o guerreiro Lance decide protegê-los, como retribuição por ter sido libertado. Ele usa sua técnica especial de rolamento, mas os guardas facilmente desviam dele. Felizmente, Lance atinge um balde com rodo, que acerta um dos guardas, e ele abre acidentalmente um dos cofres. Os seus colegas tentam ajudá-lo, mas se atrapalham ainda mais, e os dementes se prendem sem querer no cofre. Depois disso, a alegria e as emoções primárias fogem dali, mas a polícia mental de Riley continua a persegui-los. O grupo, então, segue para o lado mais distante da mente de Riley, pois precisam recuperar o senso de si da jovem, e colocá-lo de volta na sala de comando. Na manhã seguinte, a ansiedade está no controle da mente de Riley, e a faz acordar bem cedo para treinar. Valentina chega logo em seguida, e inveja ajuda a garota a socializar, fazendo perguntas a ela sobre sua vida. Minutos depois, todo o time chega, incluindo Brie e Gracie, só que Riley não dá muita importância a elas. Ao mesmo tempo, em sua mente, a alegria e seus amigos chegam até o curso da consciência, um lago que pode levá-los até o seu destino. Porém, tristeza lembra a todos, que só poderão levar o senso de si de Riley, se tiver alguém no comando para puxá-la pelo sugador. Então, a alegria diz para ela ir até lá através de um tubo, enquanto os outros seguem por outro caminho. Mais tarde, a ansiedade está com o controle total da vida de Riley, e cria várias memórias que são levadas até o sistema de convicções. Graças a isso, um novo senso de si, tomado pelas novas emoções, vai sendo gerado na mente da garota. Apesar disso, Riley vai muito bem no esporte, e cria novas amizades com Valentina e suas colegas. No fim do dia, todas vão passar um tempo juntas. Nesse momento, uma das garotas pergunta que tipo de música Riley gosta, mas nem ansiedade nem inveja sabem a resposta, pois estão na mente dela há pouco tempo. Então, as duas acionam o túnel para coletar memórias antigas, bem no momento em que Tristeza estava escalando. Ela acaba sendo sugada com todas as memórias até a sala de comando, mas felizmente, todas elas cobrem Tristeza, que passa despercebida pelas novas emoções. Depois de muito procurar nas memórias, ansiedade e inveja encontram uma banda que Riley gosta desde a infância. No entanto, as garotas mais velhas acham essa banda muito infantil, e então, pela primeira vez na vida, a garota dá uma resposta sarcástica. Esse sentimento novo causa destruição no mundo da sua mente, bem no momento em que Alegria e seus amigos estavam prestes a atravessar o lago. Diante deles, surge uma enorme cratera, e os quatro precisam pular de volta para a terra firme, antes que caíssem em um enorme precipício. Salvos do perigo, as emoções primárias tentam pedir a ajuda de dois operadores, do outro lado da cratera, para lhes puxarem com seu guindaste. Infelizmente, os dois se recusam a oferecer ajuda. Não fosse ruim o bastante, no mundo externo, Brie e Grace ouvem a conversa, e falam que Riley sempre gostou da banda que ela está caçoando. Porém, para não manchar a sua reputação com as garotas do time, ela continua a fingir o seu sarcasmo, o que abre mais crateras em seu mundo mental. Magoadas, as duas amigas vão embora dali. De volta à mente de Riley, as emoções primárias continuam a procurar um jeito de recuperar o senso de si da garota. Eles chegam ao reservatório das memórias, porém o local é um verdadeiro labirinto. Alegria, então, tenta usar um dos elevadores para tentar se localizar, e assim encontrar o caminho certo. O problema é que ela não consegue controlar o elevador, e isso faz com que nojinho, raiva e medo, comecem a reclamar muito de tudo o que aconteceu, e culpem a alegria por isso. Ao ouvir as acusações de seus amigos, a emoção perde a paciência, e deixa extravasar toda a frustração que sente por não conseguir ajudar Riley nesse momento. Logo em seguida, a alegria desaba em lágrimas, ao perceber que pode ter perdido sua importante função para a ansiedade. Ao perceberem que a emoção mais forte de Riley desabafou, seus amigos decidem apoiá-la. Então, raiva toma o aspirador de memórias de dois trabalhadores que estavam por perto, e ativa o comando reverso. Graças a isso, as emoções se seguram no aspirador, que os empurra até a parte de cima do grande labirinto. Agora, com uma visão melhor de onde fica o fundo da mente, a alegria e seus amigos seguem o caminho para recuperar o senso de si de Riley. Enquanto isso, na sala de comando, ansiedade e inveja se preparam para o grande jogo do dia seguinte. Se tudo der certo, Riley finalmente vai entrar no time profissional. As duas trabalham no painel de controle, enquanto o Vergonha percebe uma presença estranha na sala. Depois de procurar um pouco, ele encontra a tristeza, que estava procurando os manuais da mente da garota para saber o que fazer. Ao perceber que foi descoberta, ela pede a vergonha que não revele a sua presença. Para sua surpresa, o grandalhão não só mantém isso em segredo, como ainda traz mais manuais para ajudar a tristeza e deixá-la escondida. Longe dali, a alegria encontra no caminho a Imaginalândia, o lugar onde todos os pensamentos criativos de Riley são criados. No entanto, tudo está bem diferente, inclusive o Forte das Almofadas, que ficou mais laranja do que de costume. Ao investigar melhor o lugar, o grupo percebe que ansiedade está usando o local da imaginação para criar cenários pessimistas na mente de Riley. Seu objetivo é deixar a garota cada vez mais preocupada com o que pode acontecer, para que assim, ela possa dar o seu máximo no jogo. No entanto, isso faz com que Riley fique mais nervosa e não consiga dormir. Para impedir isso, a alegria aproveita que um dos trabalhadores deixou sua mesa e faz vários desenhos com imagens mentais positivas. Nozinho, raiva e medo fazem o mesmo e, por causa disso, a garota tem visões mais otimistas do jogo de amanhã. No entanto, a ansiedade logo percebe que tem algo de errado e deduz que a alegria é quem está por trás disso. A emoção ordena que a polícia da mente capture os invasores, mas a alegria não se intimida e convence a todos que pensamentos negativos só afetam a Riley. Ela também diz que a garota precisa ser otimista, pois assim ela vai realizar os seus sonhos sem precisar se sentir mal para isso. Convencidos pelas palavras da alegria, os desenhistas decidem criar várias projeções otimistas sobre o futuro e transformam o lugar em uma bagunça. A ansiedade fica furiosa, mas Riley finalmente consegue dormir em paz. Porém, a polícia mental finalmente chega e a alegria precisa fugir com seus amigos. Ao chegarem no desfile de carreiras futuras, o grupo vê vários balões que mostram as profissões que Riley deseja seguir. Eles se agarram ao de juíza da Suprema Corte e conseguem escapar pelos ares. Enquanto isso, a ansiedade se desespera, pois acredita que sem as projeções negativas, a garota não vai se esforçar para vencer o jogo. Então, ela e inveja se lembram do caderno de anotações da treinadora do time, que fica trancada em sua sala. Mesmo sabendo que fazer isso é uma falta grave, as emoções forçam Riley a ir até lá, para ela saber o que deve ser feito e agradar a técnica. Sem acreditar no que está acontecendo, tristeza tenta impedir as novas emoções de seguirem com esse plano. Enquanto pensa no que fazer, ela percebe que Tédio dormiu e deixou seu telefone cair. Tristeza o pega e usa o seu aplicativo para controlar o painel e fazer a garota se arrepender do que está fazendo. Entretanto, a ansiedade logo entende o que aconteceu e encontra a tristeza escondida embaixo do lençol da cama. Ela pega o celular de volta, deixa a tristeza pendurada em um balde e faz a garota seguir com seu plano. Riley então olha no caderno de anotações e descobre que a técnica ainda não a considera pronta para jogar no profissional. Desesperada, a ansiedade ordena que sejam mandadas ideias para que ela possa bolar um plano que mude isso. De repente, uma chuva de ideias cai na mente de Riley, bem no momento em que a alegria e seus amigos voam no balão. A situação só piora quando a chuva se transforma em um enorme furacão de ideias e as emoções primárias são sugadas até ele. A alegria vê que as ideias são muito ruins e tenta destruí-las, porém não há como impedir todas e eles precisam fugir do furacão. Segundos depois, uma grande ideia com a cor da ansiedade se forma, mas a alegria a segura para impedir que ela chegue à mente da garota. No entanto, se ela não soltá-la, todos vão ser sugados pelo olho do furacão. Sem outra alternativa, a alegria deixa a grande ideia ir para a sala de comando, enquanto ela e seus amigos caem em direção ao chão. No último minuto, o medo revela possuir um paraquedas em sua roupa e consegue salvar a todos. Depois disso, a grande ideia chega para a ansiedade, que logo a coloca no painel de comando. Por causa disso, na manhã seguinte, Riley acorda disposta a conseguir a vaga no time de qualquer jeito. Ela toma um estimulante e pinta uma mecha de cabelo ruivo para se parecer com Valentina e tenta impressionar as garotas do time, enquanto é ignorada por Brie e Grace. Enquanto isso, a alegria e os outros finalmente chegam ao fundo da mente da jovem e encontram seu senso de si. Porém, essa essência aos poucos está se apagando, pois a ansiedade acabou de criar um senso de si novo. Para o seu azar, o novo senso de si criado pela ansiedade é o de que Riley não se considera boa o bastante. Esse não era o resultado que a ansiedade esperava, então ela tenta mexer nos controles para resolver a situação. Nesse momento, Tristeza, que tinha sido deixada presa, pede ajuda à vergonha. Ele percebe que a ansiedade errou e a distrai, enquanto Tristeza se aproxima do painel. Ela então ativa o sugador para absorver de volta o senso de si, que a alegria tinha recuperado. Mas a ansiedade percebe tudo e destrói o sugador completamente. Agora sem chances de levar o senso de si de volta, a alegria perde as esperanças, entende que não é mais a emoção principal de Riley e desiste de tudo. Pouco depois, o grande jogo de hockey está para começar, e a ansiedade quer que a garota marque 3 gols na partida de qualquer jeito. Dessa forma, ela vai superar o recorde de Valentina e com certeza será chamada para o time profissional. Finalmente, a disputa se inicia e Riley consegue o disco logo de cara. No entanto, em vez de passar para sua colega de time que estava livre de marcação, ela faz uma jogada individual e marca o primeiro ponto. De volta à mente da garota, a alegria continua triste, mas seus amigos a ajudam a entender que, mesmo se eles não forem mais importantes, ainda precisam manter a essência de Riley intacta. Então, Raiva tem a ideia de invocar a pochete mágica do cachorro Pluffy. Por sorte, ela logo aparece, e todos pedem algo dentro dela para lhes ajudar a chegar à sala de comando. No entanto, a pochete só tem dinamites, mas a alegria tem uma ideia, destruir a base que mantém as memórias no fundo da mente e mandá-las de volta. Sem tempo a perder, as emoções primárias explodem as dinamites, destroem a base de pedra e são levadas, junto com as memórias ruins, pelo mundo mental de Riley. Enquanto isso, a garota fica cada vez mais obcecada em vencer, por culpa da ansiedade. Não satisfeita, a jovem tenta marcar mais um ponto para conseguir o recorde, mas não acerta nenhum. Isso a deixa tão irritada que ela parte em direção ao gol adversário, sem perceber que sua amiga Gracie estava no caminho. As duas se chocam com força, e Gracie fica machucada. Por causa dessa falta, Riley é mandada para fora do jogo por dois minutos. Diante desse fracasso, a ansiedade perde o controle da situação. Junto a isso, a alegria é levada com as memórias ruins pela cratera do sarcasmo, e cai em meio ao mar no fundo dela. Felizmente, ela e seus amigos conseguem submergir, e a água os leva até o sistema de convicções. Rapidamente, eles tentam subir até a sala de comando, enquanto a ansiedade começa a mexer nos comandos sem parar. A emoção biruta está sem controle, e cria um furacão em meio ao painel de controle, o que deixa as outras emoções assustadas. A vergonha percebe que eles têm que impedir isso, e com a ajuda dos outros, tenta remover o senso de si, criado pela ansiedade. Porém, o senso de si não pode ser removido, enquanto o painel estiver sendo usado. Enquanto isso, Riley começa a se sentir cada vez mais nervosa, com palpitações no peito e respiração acelerada. Nesse mesmo instante, a alegria e as emoções primárias, enfim, chegam à sala de comando. Nojinho, medo e raiva ajudam os outros a remover o senso de si, enquanto a alegria vai até a ansiedade e pede que ela pare com isso. Triste por ter fracassado em sua missão, a ansiedade larga a central de comando, e a alegria a puxa para fora do furacão. Graças a isso, todos conseguem remover o senso de si, e colocam o original de Riley no lugar. Porém, isso ainda não é o suficiente para a garota se sentir melhor. Nesse momento, a ansiedade se desculpa por suas ações, e percebe que nenhuma das emoções pode mudar quem Riley realmente é. A alegria, então, percebe que, desde o início, estava fazendo o mesmo que a ansiedade, tentando mudar Riley ao deixar as memórias boas e separar as ruins para o lado mais escondido da mente dela. Felizmente, todas elas foram parar dentro do sistema de convicções, e começaram a criar novos fios, que compõem o novo senso de si. Porém, para que isso se conclua, a alegria precisa remover o anterior. Ela faz isso, e o novo senso de si, composto por todas as emoções que Riley já sentiu algum dia, boas ou ruins, é formado. Por fim, todas as emoções entendem que a verdadeira essência da garota é que ela, com seus defeitos e virtudes, precisa de ajuda. Então, todas as suas emoções aceitam esse novo senso de si, e se juntam em um forte abraço ao redor dele. Graças a isso, a garota, enfim, se acalma, bem no momento em que Brie e Grace percebem que a amiga não está bem, e se aproximam dela. Nesse momento, Riley pede desculpas às duas pela forma como as tratou, e as três, enfim, retomam a sua amizade. Em seguida, Grace e Brie convidam a amiga a voltar ao jogo, e Riley aceita, disposta a ser uma pessoa melhor. A alegria, então, tem a sua essência chamada para o painel de controle. Isso significa que, dentre todas as emoções naquele momento, ela é a mais importante para comandar a mente de Riley. Feliz com isso, a alegria vai até o painel e ajuda a garota a jogar, não apenas para vencer, mas principalmente por estar feliz em aproveitar o momento, fazendo o que ama com as pessoas que tanto gosta. No dia seguinte, Riley, Valentina e suas colegas aguardam a decisão da treinadora sobre o futuro da garota. Embora isso deixa qualquer um com as emoções à flor da pele, no caso de Riley, suas emoções aprenderam a trabalhar em equipe, pois o mais importante é cuidar da garota. Finalmente, depois de uma mensagem calorosa de Brie e Grace, e de muito inspirar, Riley finalmente recebe a resposta da técnica em seu celular, o que a deixa com um sorriso no rosto. Mais tarde, em sua mente, a alegria vai até o banco de segredos para descobrir o mistério que o segredo sombrio guardava. Ele então revela que Riley queimou o tapete da sala e fez um enorme buraco. A alegria fica aliviada com isso, pois pensava que o grande segredo era uma situação constrangedora que aconteceu em um dia na piscina. Isso só deixa o segredo sombrio ainda mais envergonhado, e ele volta a se esconder no cofre, para não revelar mais nada. E aí, galera, mas e vocês? O que acharam dessa história? Quais outras emoções devem aparecer na mente de Riley? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho